Neste é o primeiro assalto, é melhor ver-lhe. O Sicalo foi pelas luvas, Rico Veruva da equipa de luvas negras. Gato Saki, equipa de luvas bregas. E o show começou. O Saki já começa com o seu voto. Ui, oi, volta. Vai lá. Volta a disputação. Aí, aí. O Saki, tem que respeitar o arro. O arro, está muito maravilhoso. E os nuis pesados, já sabemos como é que é. No toque. No toque é o fim. O Saki, então, os nuis pesados acabam a sair com tudo. Só que depois sai a direita. É o caso de um bom tiro, o wi-fi era. O gripe melhor que a Luque é a maior obra. É bom? É, agora, o Saki é o saki... O saki é o último. Já como que eu der wi-fi, eu vou noqu hidro wi-fi. Não, como é que é? Isso. Oh, no, o saki. Não tem um wi-fi. O que o Saki é o noivo? Vamos andar por um pouco do outro. A Guita será a maior que o Narovo. Ninguém vai dar uma boa de Sáquica porque está a faca de gozo. Eu também não sei, tudo já que me deu. Não deixe um bate-papo, mas não é um queixo muito forte. Não, mas nota-se que está melhor. A tática está a funcionar. Aquele pontapé interior no início da sequência estaliza bastante Sáquica. Porque Sáquica conhece muito à frente. Então tira-lhe a força e depois continua. E estamos a reparar na goçura da perna do Garuba. Um bocado do Garuba. Um bocado do Garuba. Claro. Só 120 quilos ali do Garuba. Um bocado em cima para Sáquica. Aqui é muito forte. Não é? O ponto no trabalho pode ser um e outro ponto aqui A partir do segundo a salto que veio para descansar. E Sáquica mete até o futuro. Outro. Pelo 20 toques. E aí E aí Mas aqui esta noite não está no... No estado Mas aqui está mais ativo Tem sobreestrada Atenção, Nicaru Pessoa ganha a saque Pessoa o índice Motivação para a final E grande Foi também o período que aconteceu Entre Guita e Inicio Para o Marcos Andar um período outra vez Final do número salto Guitário está de hiperúver E aí